Oh não, guys! É a parte mais difícil do jogo! A do jornalista gamer! Que? Qual é, pessoal? Beleza, Cuphead em 2019. É estranho se sentir nostálgico a respeito desse game que lançou há dois anos atrás? Com certeza. Não tem como não lembrar do Desoncio, isso sim, o cara fez 49 mil vídeos de Cuphead de pobre, qual é? Beleza, muita calma nessa hora, é apenas o vegetal. O chefe mais fácil desse jogo. Eu quero conseguir o melhor ranking para impressionar o pequeno Pedrinho. Eu não estou enferrujado, eu não sou velho. É isso aí, eu lembro dessa mina. Ela parece com aquela mulher do Steven Universo. Aquela... começou. Peraí, peraí, peraí. Eu não... o quê? Ai, Azucrinche. Peraí, eu derrotei esse chefe enquanto eu estava vendado e conversava com a minha web-namorada. Eu te perguntei alguma coisa, pequeno Pedrinho? Acho que não, né? Ok, esses rages falsificados realmente precisam parar. Senão as pessoas vão começar a acreditar nisso por algum motivo. Sério, você acha mesmo que eu ia ficar pistoleta num chefezinho desses? Claro que não. Lembre-se que eu fiz uma kill streak de 10 com o Spy do TF2. Qual youtuber faz isso? É, nenhum. Esses são vocês lá no fundo, torcendo pra que eu me ferre, que eu tô ligado. Olha o sorriso maléfico na cara de cada um. Claro que ninguém tá torcendo por mim. Talvez a vermelha. Na verdade, eu preciso pegar o meu especial. Ele definitivamente tá fazendo uma bela falta. E é isso que eu vou fazer. Oh, não, guys. Estamos no mês de Halloween. Que medo desses fantasmas. Deixa o like no vídeo se você também tem medo de assombração. Coleca, cadê os meus 1 milhão de dólares? Se é que você entende o que eu tô querendo dizer, né? Porque sempre que eu jogo numa máquina caça-níquel só acontece desgraça. Da última vez eu perdi a escritura da minha casa. Olha, que tenso. As bolinhas de ping-pong. É a hora do especial, dane-se. Provavelmente vou me ferrar, não é? Fantástico. Continuo sem a minha casa. Ah, a Flor, velho. Eu lembro dela. Do meu vídeo cringe sobre Cuphead. Ei, pessoal. Ela lança um chinelo? Ou um bumerangue? E o pequeno Pedrinho comentava... Não assista aquele lixo. Eu vou deletar aquele vídeo. Juro pra você. Na verdade, você não deveria estar assistindo. Olha o bumerangue aí. Não assista esse canal horrível. Você só tá perdendo seu tempo. É agora, hein? Eu não lembro o que ela... Eu não lembro. Deixa eu pegar o Perry aqui. É isso aí. Tô voltando a ser pro player aos poucos. Não se preocupe. Netinhos, me esperem. Graças às estrelhas eu os alcanchei. Eu encontrei... Ninguém se importa pra história. Vou, vovô. Agora o jogo começa de verdade com chefes desafiadores. Eu nem sei qual que eu escolho primeiro. A pirâmide ou a mulher dos doces. Tem algo aqui embaixo? Tem o palhacinho. Uou, 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 uou. Calma aí. Ah, ha, ha, ha. É tão frustrante quando ele consegue te acertar desse jeito. Tipo, você é ganancioso demais e quer ficar próximo pra ter o máximo de dano possível. E acaba se dando mal no final. Ganância não é legal, crianças. Se bem que o meu público deve ter mais de 30 mil anos. Ele já sabe como se virar na vida. É durante as gameplays que a gente começa a falar bobagens completamente desconexas da realidade. Tô parecendo aqueles youtubers de trollagens. Olha, que legal. Uou, peraí. Hum, muito legal, realmente. É, olha que divertido. Sou eu, o palhacinho. He, 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 he. Como ousas invadir o meu parque? Vamos nos divertir juntos, então? Você com certeza não vai se arrepender de ter nascido. Eu tenho que admitir que essa é uma das melhores músicas de todo o jogo. O instrumento que toca aqui é tão satisfatório de escutar. Eu não sei o nome. Eu até arriscaria, mas eu não quero ter intelectuais nos comentários. Azucrinchi. Não é esse o nome do instrumento, seu ignorante? Como ousas errar? Sério, por que as pessoas são tão chatas? Qual é, cara? Eu não fiz uma escola musical? Perdão pelo pecado, ok? Eu não sei se isso é um saxofone ou um trambone. Última fase, 3 de HP. Não tem como isso dar errado. Se der, eu deleto o canal, porque na moral, velho, o que tá de errado comigo se eu perder... Fica quieto e use o especial, parceiro. Apenas fica quieto. Eu deveria ter matado esse pinguim idiota. Peraí, o carrinho atropelou ele? Uuuuh! Esse foi um dos... Uuuuh! Mais forçados. Uou, guys! Olha como ele é Ed! Me fez em versão fumaça, amor... Beleza. Eu não lembro absolutamente nada desse chefe. Tipo, nenhum único moveset. Apenas aquela parte do labirinto. Mas é essa aqui mesmo. Muito obrigado, jogo, por demonstrar o que eu estou falando. Aprecio bastante. Será que depois desse vídeo, o Desonce vai postar Cuphead de pobre, parte 1941? Pior que a DLC tá lançando, né? Seria legal se ele postasse. Cuphead, versão de pobre, DLC. Olha que bela ideia. Por favor, eu quero apenas metade do seu AdSense. Tá, esse é o Pac-Man. Ok? Uuuuh! Peraí, peraí. Peraí! Ele tá muito perto. Ainda mais com esse negocinho azul atrás dele. Não dá pra falar aqui. Sério. O que eu posso comentar quando eu tenho um doce querendo me abocanhar, velho? Ah, esse aqui não é... Shhh! Não é tão difícil, guys. Não é tão difícil, guys. Eu só acabei de tomar um dano pra ele, mas não é tão difícil. Uou, guys! Viu como é fácil? Ha, ha, ha! Bem... É! Tá, a maioria desses doces apenas andam. É isso? Nenhum deles tem um ataque expressivo? A não ser aquele cupcake que me matou. Porque eu deixei, é claro, pra criar todo um momento cômico. Eu jamais perderia pra ele se fosse verdade. Hum! Quase! Fuá! Uou! Virei literalmente um pato! Um... Fácil demais! Definitivamente eu não tive um derrame. Não, relaxa. Eu não tô pistoleta, não. Eu tava fazendo flexões de braço. Eu... Fato curioso que ninguém se importa, realmente. Vamos um pouco nessas Gun and Run. Belo inglês, parceiro. Pra relaxar um pouquinho. Olha que parry bonito no balão. Essa música é tão legal. Parece... Eu não sei se é essa. Ou se é a do outro circo. Mas lembra bastante Super Mario World. Já ouviram falar nesse jogo? Super Mario World. Ah! Ainda tem mais, né? Eu lembro dessa parte. É o Hot Dog que tá no final. Lançando as suas mostardas e ketchup. Cadê o molho barbecue, parceiro? Cadê o molho barbecue? Se bem que eu nunca pus molho barbecue no Hot Dog. Então eu não sei porque eu tô exigindo isso. Mas é bom ter várias opções, né? Menos vegetais. Não coma verduras. Esse moleque é tipo o pequeno Pedrinho. Eu imagino o pequeno Pedrinho desse jeito. Quando ele tá digitando no teclado alguma coisa idiota. E tipo... Nossa! Todo mundo vai... Todo mundo vai rir da... Uuuuuh! Bem feito as... Das duas uma. Ou o vídeo acaba aqui. Ou não. Faça suas apostas, parceiro. Não, peraí. Peraí. Tá faltando uma coisa muito importante. Você deixar o seu like. Meu item de carregar e atirar. Agora sim eu estou pronto, senhoras e senhores. E só pra ter certeza. Eu vou invocar a minha personalidade gamer. Ahem. Saudações gamers. Vocês querem ser tão bons quanto eu? Ha 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 ha. Muito simples. Eu esqueci da ca... Todos os gráficos de Cuphead. Foram feitos a mão gamers. No papel. E eles apenas digitalizaram. O quão incrível é isso? Estou em chamas. Por isso esses fogos não me afetam. Ha ha ha. Velho. Será que tem algum youtuber que realmente faz isso aqui no Brasil? Na gringa tem vários que eu tô ligado. Mas... Aqui eu... Eu nunca vi. Vai ver eu sou essa pessoa, não é? Beleza. Lá vem o pequeno Pedrinho. Se prepara pros seus comentários idiotas. Ai, crinche. Não é todo mundo que faz tal coisa? Uau. Esse azul é um babacão mesmo, né pessoal? Ele fica zombando dos seus fãs. Fãs com muita aspas. Diga-se de passagem, né? Qual é, Pedrinho? Você não vai me pegar... Uh, droga. Hum, que delícia ser acertado duas vezes pelo mesmo ataque. Maravilha. Três. Maravilha. Não temam gamers. Quem não comete um errinho, não é? A vida é assim. Não é à toa que o Super Mario começa com cinco. Ele precisa... Ele precisa... De mais tentativas, gamers. No Dark Souls. Quando você morre. Uh! Tem a chance de recuperar as almas, gamers. Porque todos merecem uma segunda chance. Ok, falando sério. Será que é por isso que os meus vídeos de gameplays não pegam tantas views assim? As minhas piadas são tão ruins. Que chegam a ser insuportáveis, praticamente. Mas, hey. Olha pelo lado bom. Pelo menos eu não tive nenhum derrame. Pedrinho sempre inocente, né? Fui banido injustamente de tal servidor. Tal youtuber me bloqueou. Olha como ele é desumilde. Sei, Pedrinho. Nós já escutamos essa história setecentas vezes. De setecentas pessoas diferentes. Você não engana ninguém, parceiro. Eu realmente estou transformando esse duelo em uma coisa mega pessoal. Por algum motivo. Como se o Pedrinho fosse o meu arqui-inimigo. Eu realmente não me importo. Tá. Como é a terceira fase? Uh! Eu não lembrava disso. Meu Deus. Caramba. Ferrou. Eu esqueci que ele grava uma espécie de hidra voado. Não! Tá. Tem que tomar cuidado com o cara que vira uma lança-chamas. Eu não sei como eu desviar daquele golpe. Ah! Uou! 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 Parabéns pra mim. Tá. Esse pirata não é tão difícil assim. Eu lembro que ele é um dos chefes mais fáceis desse jogo. Olha só esse parry duplo, senhoras e senhores. Que demonstração incrível de habilidade. E lá vamos nós, pessoal. O momento que todos estavam esperando. Só o pequeno Pedrinho. Lendária Calamaria. Meu Deus. Que emoção. Estou até tremendo. De tão feliz que eu estou. Você não faz ideia. Sério mesmo. Olha a minha voz de alegria. Não vou mentir, Snake. Estou começando a ficar cansado. As minhas costas doem. A minha voz. Está sumindo. Para uma pessoa normal. É uma voz de cansaço. Para o pequeno Pedrinho. É a voz relaxante do LeafBR. A que ponto chegamos, senhoras e senhores? Não pode mais se cansar que você está copiando um youtuber. Uou, guys. Deixa o like no vídeo que não custa nada. É, eu consigo ver bem a similaridade entre as vozes. Nossa, minha voz não está saindo. Provavelmente estou falando assim, desanimado. Perdão, cara. De verdade. A idade chega para todos, ok? Velho. Calamaria. Já acabou. Tchau. Vai embora, meu. Uou, guys. Ela se impressionou tanto com a minha beleza que perdeu a cabeça. Deixa o like no vídeo que não custa nada. Geleia agora. Não fica muito perto porque tem essas caveiras. Ok. Entendido. Mantenha uma distância razoável da deusa. Afinal de contas, você não quer terminar no fundo do mar? Uou. Obrigado, senhoras e senhores. Deixe o like. Claro, se você gostou desse pedaço de lixo, o que provavelmente deve ser o caso, já que você chegou até o final. Valeu. Muito obrigado, parceiro. Tchau. 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 Tchau.